Neste nosso caos madalenense de hoje, vamos relatar aqui um fato acontecido com um soldoso madalenense chamado Frederico Figueira. Ele, muito jovem, foi morar em Niterói, trabalhar na feira, e a última vez que ele havia estado em Madalena, tinha ocorrido um desentendimento dele com uma comadre, tudo porque ele suspeitava de que a comadre havia traído o seu falecido irmão. Então houve aquela desavença, ele foi embora, passou um bom tempo sem voltar à Madalena. Mas numa determinada festa da padroeira em louvor à Santa Maria Madalena, que acontece sempre no dia 22 de julho, ele aproveitou esse seu retorno à cidade e aproveitou para ir ver a comadre, pois com o passar do tempo, aquele ressentimento havia acabado. Ele foi muito bem recebido pela dona Efigênia, que também tinha dado uma que havia se esquecido da desavença e o recebeu muito bem. Logo, ela tratou de chamar as filhas, a Clarinha e a Betinha, que não viu o tio já há muito tempo. E ele, conversando com a comadre, observava tanto a Clarinha e a Betinha brincarem. Mas ele observou que uma era muito diferente da outra, tanto fisicamente, quanto no modo de comportamento. Pois enquanto uma era falante, extrovertida, a outra vivia de cabeça baixa e de pouca fala. Isso chamou a atenção dele e ele fez um comentário, então, com a comadre. Comadre, comadre, aqui na roça, como se diz, como pode elas serem tão diferentes se são farinha do mesmo saco? A comadre, que ainda guardava o ressentimento causado pela suspeita do cunhado, Ela respondeu, eu não acho isso estranho, não, porque o compadre há de entender que elas podem ser até farinha do mesmo saco, mas certamente a mandioca não é da mesma safra. E aí E aí E aí E aí